Galô, galô Corpinho descansado Veio uma sequência grande De jogos Então descansei bem Fiz um grande jogo domingo Não só eu como a equipe toda Mas deu para dar um passo de qualidade Deu para correr, deu para marcar certinho Então estou feliz com a minha atuação Está muito diferente, Donizete Com a chegada do Levir Em relação àquilo que vocês vinham atuando Vocês ali do meu campo Questão de posicionamento A forma como o Levir gosta Que o time saia para o ataque Mudou um pouco para mim o Pierre A gente sempre marcava um pouco mais atrás Ele gosta que a gente adianta a marcação Lá em cima mesmo, nos volantes deles No começo dos jogos A gente estava meio perdido ainda Mas agora todo mundo está adiantando Não só nós, a zaga Então está ficando próximo, está ficando legal Então cada jogo a gente vai crescer mais Leandro, esse ano tem sido um pouco diferente O Atlético foi eliminado nas oitavas de final da Libertadores Não conquistou o título estadual Vinha aí com duas derrotas no Campeonato Brasileiro Mas venceu o maior rival O quanto que você acha que esse resultado positivo Pode amenizar a possíveis questionamentos Se o elego do Atlético Que foi vitorioso num passado recente Ainda pode render? Pode render muito, né? Todo mundo sabe da nossa qualidade Desde 2012, esse grupo aí Vencendo tudo o que disputava Ou chegava, pelo menos, nas sinais Não é esses jogos aí Essas eliminações que acontecem no futebol Que vai tirar nosso mérito Tirar nossa honra aí Que só tem jogadores homens aqui E esse clássico foi muito bom A gente estava precisando vencer de qualquer jeito A gente sabia se a gente perdesse aí A gente ficava na vice-lanterna Imagina o Atlético com um elenco desse aí Na vice-lanterna Ela não existe Então, deu muito amoral pra nós aí Semana foi outra Todo mundo feliz, alegre aí Tenho certeza que vamos dar uma sequência grande De vitórias agora aí Quem não anda feliz é o pessoal do DM, né? Ninguém vai ser liberado pra domingo Bem mais pedreiro e é o Santos, hein? Infelizmente, não faz parte Mas tem uma molecada boa subindo aí também Vai nos ajudar muito E o Santos tá num momento bom também Uma molecada rápida Mas a gente tá crescendo também Cada jogo aí É um campo neutro Vamos lá pra buscar a vitória Pra ter certeza Donizete No mínimo, vamos buscar uma vitória E um empate Leandro, com tantos jogadores ausentes O quanto, quem sabe A tua presença A do Pierre E o próprio Vitor Jogadores que tem mais anos De atlético Pode servir pra tranquilizar Marion, Carlos Sejam Alex Silva Essas opções do Leverkup A gente conversa bastante com eles Pra essa tranquilidade Vai ter uma pressão em cima deles Igual tá tendo em cima da gente Eles podem ter tranquilidade pra jogar Fazer o que eles Sabem fazer Que é jogar futebol Então toda O treinador passa essa confiança pra nós também Pra gente chegar neles e conversar E eles tem personalidade forte também aí E vão nos ajudar nesses jogos aqui Serviço da deles Donizete Nas redes sociais Desde domingo Depois do Clássico A torcida vem Fazendo uma campanha Pela permanência Dotamente Depois da Copa É difícil a permanência dele Justamente porque os direitos dele Pertencem ao Valência Mas vocês do grupo Aprovam uma campanha dessa Como é que vocês Dão sua contribuição Pra isso? Aprovamos sim Grande jogador Os melhores que eu vi até agora Como zagueiro Muito rápido Ele não tem ponto fraco Ele é uma pessoa exemplar Fora de campo Muita gente boa também Conversa muito com nós Vamos torcer pra ele ficar aí sim Vai ajudar muito Sabemos que é muito difícil Ele mesmo praticamente falou pra nós Então estamos na torcida pra ele ficar aí Donizete A média de gols Em relação ao ano passado Caiu Caiu até muito Tem alguma explicação? Os novos treinadores Jogam mais Eles dão ênfase Mais pra defesa Pra segurar mais o resultado Sair mais na boa Volante Um lateral Cuca não Cuca saia Saia os dois laterais Saia o volante E dava certo né Cada um com seu estilo O importante é a gente conquistar as vitórias Galo 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 E aí